Júlia, eu quero que tu devolva a gata, devolve a gata, a Júlia tá violenta, tá me agredindo? Não tô, não, agora você tá filmando, eu tô filmando sim, e é pra filmar, tá bom, então, devolve a gata, foi minha ideia de trazer a Cacá pro shopping, e ela não deixou eu pegar devolve, devolve, eu vou ter que chamar o guarda, tô fazendo escândalo aqui, parece a Maria de Lourdes, não devolve, tá muito brava essa gata, a Júlia, né, olha só, tá bem controlado, ou seja, eu não posso fazer uma, passear com vocês assim, você vai, tu tirou a gata de mim pra colocar dentro da gaiola, idiota, é dela, gata, eu tô fazendo a coisa certa, não vai dormir no meu quarto hoje, não vai mesmo, então eu vou dormir com a mãe.